Qual é, André? Tá acordado, mano? Fica aí, hein? Mano, tô com uma dúvida aqui que tá me perturbando. O que que tá acontecendo? Mano... É sério? Mano, você nunca parou pra se perguntar como é que eles fizeram pra colocar o sabor de uma galinha em pó? Porra, tá me zoando. Me acordando pra isso, cara. É sério, mano. Como é que eles conseguiram fazer aquele temperinho de miojo ter sabor de galinha? Como é que eles sabiam que aquilo era um sabor especificamente de uma galinha? Fabiano, tu virou sommelier de pó de miojo? Porra, para de deixar o saco, vai dormir, pô. É sério, André. Pô, imagina comigo, mano. Pensa comigo uma galinha. Agora imagina ela se transformando em pó. A não ser que esse sachezinho de miojo seja, na verdade, o quê? A cinza. Cara, isso aí eu acho que é que nem o de carne, entendeu? A ideia deve ser a sensação de estar comendo carne no prato. Não, pô, mas carne é sabor, André. Galinha é galinha, sacou? É muito vago, mano. Quando alguém fala galinha pra mim, eu só consigo imaginar o bicho. Sabe? O bico, as penas. Como é que vai ser o gosto disso? Carne de galinha, cara. Ah, carne. Mas é a carne. O só de carne é carne de quê? Só carne. Carne de quê? Pode ser de boi, de porco, sei lá, de javali, mano. Um acém, uma linguiça. É muito esquisito isso, André. Você comer uma carne e não saber de quê que é, mano. Cara, é miojo, cara. Miojo tem por finalidade de ser prático, rápido, de comer, de fazer. Não vai no self-service comer miojo. Mas o que eu acho estranho é que eles sabem até se é galinha caipira ou não é caipira, André. É muita informação pra um sachezinho de nada. Você não acha, não? Irmão, faz o seguinte. Vai no açougue e pergunta. Lá você vai ver que tem uma máquina que transforma a galinha em pó. Será, mano? Não, cara. Lógico que não. Inventei isso agora, pô. Pelo amor de Deus, não deve ser nem tempero de verdade aquilo lá. Isso deve criar, deve ser fabricado, entendeu? Porra, não precisa... Para de viajar, brother. Vai dormir, cara. Tá, já é. Vou tentar dormir aqui, mas para de falar comigo, então. Ah, tomado. Shhh! O que você tá fazendo, cara? Você me falou que ia dormir? Ah, agora eu vou ter que pesquisar essa porra.